Olá, caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Primeiramente, muito obrigada por estarem aqui, viu? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E se você está chegando agora, eu sou a Paula Lopes e você está no canal caseiro. Gente, hoje eu vou fazer aqui um frango, um frango ao molho com giló. Eu comecei a falar com vocês aqui e já percebi que eu tinha esquecido de pegar ali o meu colorau. Então, eu vou fazer aqui um frango ao molho com giló, que é o amado ou odiado, né? Não tem quem gosta mais ou menos de giló. Ou você ama ou você odeia. Eu vou pôr pouquinho, gente, porque é só eu e o marido que vamos comer aqui, tá? Mas eu quis compartilhar com você, porque frango ao molho também é outra coisa que não é todo mundo que gosta. Eu amo frango ao molho. Gosto muito mesmo. Aliás, eu acho que é uma das minhas... do jeito mais gostoso de comer frango pra mim é ele ensopadinho no molho bem feito. Porém, é uma coisa que você tem que saber a procedência de como foi feito, né? Porque não é todo mundo que tem a mão pra isso. Então, eu vou te mostrar aqui como eu faço, tá bom? Eu tenho aqui, gente, aproximadamente uns dois quilos de frango. Eu tenho coxas e sobrecoxas que eu parti ao meio. Tenho asinha e a coxinha da asa também. O que eu fiz aqui? Como que eu higienizei? A gente sabe, né? Principalmente depois que você passa por curso de manipulação de alimento, que não é interessante lavar a carne. Mas o frango é uma proteína que eu não consigo pôr na panela sem lavar. Então, depois dele bem higienizadinho, eu dei um banho de vinagre nele. Pra dois quilos aqui, eu devo ter colocado uns dois copos de vinagre. Deixei ele descansar por uns vinte minutos e enxaguei na água quente, tá? Aí eu temperei com sal, pimenta do reino e alho. Nada além disso. Então tá aqui, eu tenho aproximadamente uns dois quilos. Eu acredito que eu nem vou fazer tudo, mas a quantidade também não vai importar, tá? Gente, eu não uso extrato de tomate pra fazer o frango ao molho. Eu uso simplesmente o colorau. Era ele que eu tinha esquecido de pegar. Então eu vou usar colorau, mais um pouquinho de alho, embora o meu já tá temperado, mas eu vou usar mais um pouco na hora de pôr no molho. Cebola, aqui eu tenho uma cebola média, dois tomates e o meu giló. E depois a água, né? Aqui, gente, numa panela, eu já vou até ligar. Eu forrei ela. Aí às vezes eu vou falar com vocês, eu tenho uma impressão que eu não liguei o fogo, que vai ficar vazando gás. Ó, tem uma quantidade razoável de óleo. Não tem problema, porque nós vamos tirar ele depois, tá? Então o que eu vou fazer com o meu frango? Aqui eu já deixei uma outra panela, ó, vazia, pra ir colocando eles. Eu vou fritar o meu frango. Não chega a ser por imersão, mas é numa boa quantidade de óleo. Vou esperar esse óleo tá bem quente e começar a agregar meus frangos ali. E nesse primeiro momento, gente, eu não vou usar nada. Eu não tirei o couro, tá? Do frango, só que alguns que eu vi que tava mais feio, daí eu tirei. Não vou usar nada das outras coisas. Somente o meu frango que já está temperado e o óleo. Vou espalhar eles aqui na panela, deixando um espacinho entre um e outro. Pronto, gente. Eu coloquei ele aqui e agora eu vou deixar ele fritar. Vou abaixar um pouquinho só por causa do barulho. Eu vou deixar ele fritar até ele estar bem douradinho, tá? Aí eu venho virando. Ainda tem mais aqui, ó. Eu coloquei a metade aqui. Eu deixei, ó, gente, tá vendo que eu deixei meio padronizado aqui, ó, a asinha com a coxinha e aqui eu coloquei os pedaços maiores, pra eles terem mais ou menos o mesmo tempo de cozimento. E outra coisa que eu vou usar e não coloquei aqui é o cheiro verde. Eu não coloquei aqui porque ainda tá sem picar. Enquanto ele vai fritando, eu vou picar. E a hora que eu for virar aqui, eu venho te mostrar. Olha só, ele já dourou de um lado. Gente, eu vou desligar aqui um pouquinho só em função de barulho. Você não precisa parar aí não, tá? Ele já dourou do lado de baixo, ó. E se você perceber que tá pegando a panela, você pode pôr umas gotinhas de água, tá? Quase que escorregou o celular da minha mão dentro da panela, gente. Ó, eu só vou virar ele até ajeitar e vou deixar ele dourar de todos os lados. A hora que eu for tirar ele pra pôr o molho aqui, aí eu volto falando com você. Olha, ele ainda não está cozido, tá, gente? Embaçou. Ele não está cozido, mas ele tá bem seladinho, tanto de um lado quanto do outro, ó. Tá vendo? Ele não vai... Eu desliguei o fogo agora, então ele vai soltar o suco dele de dentro mesmo. Eu desliguei agora pra parar o barulho, ó, mas ele tava até grudando. Eu peguei... Eita! Eu pinguei água uma única vez, tá? Então agora eu vou tirando. Ele não está cozido, mas tá bem selado. Pinguei água, mexi umas duas ou três vezes ali, mas foi um processo rápido. Ele tá bem douradinho, mas ele vai cozinhar mesmo, é no molho. Então eu vou tirar todo esse frango daqui, vou descartar um pouco desse óleo, mas vou usar essa mesma panela. Olha só, gente, eu descartei quase todo o óleo, porém o grudadinho dele eu deixei ali. Agora não vai ter jeito. Se eu quiser te mostrar tudo, tem que ter o barulho, né? Aqui eu já tô com mais um pouquinho de alho. Ah, ali eu já coloquei também água esquentar, tá? Aqui mais um pouquinho de alho, vou deixar ele dar uma secadinha. Gente, tem alguma coisa mais cheirosa do que alho refogando, né? Meu Deus, que cheiro que tá subindo aqui. O alho já secou um pouquinho, eu vim com o colorau. Eu coloquei aqui duas colheres de sopa rasa. Eu gosto bem que ele frita aqui, ó. Não vamos exagerar no colorau também, né? Ouro, cuno, corante, do jeito que você chama. Porque se você passar demais da conta, ele dá uma amargada. Agora a cebola e o tomate. Vou deixar o tomate só dar uma amargadinha. Ó, ele murchou levemente. Eu já venho e coloco minha água quente aqui. Agora, gente, eu vou mexer bem aqui pra tirar toda aquela borrinha da panela. E vou esperar levantar a fervura. Tampar minha panela e esperar levantar a fervura pra voltar o nosso frango aqui dentro. Gente, na câmera tá branco. Pra mim tá bem vermelhinho isso aqui, tá? Então, ó, agora que pegou bem a fervura, eu vou retornar todos os pedaços de frango. Vou baixar bem o fogo, mas bem mesmo. Pra que esse frango cozinhe totalmente no meio. E vou mexendo de vez em quando, sem segredo. Só uma coisa que eu voltei a te falar aqui, gente. É que você viu que eu coloquei bastante água aqui? Por quê? Porque até esse frango cozinhar vai evaporar bastante. E não cai em tentação de pôr água fria, viu? Deixar a água tá bem fervendo ou quase fervendo antes de você colocar. E eu te falei que o gilor é só pra mim e pro marido, né? Mas o franguinho aqui, com certeza, os filhos vão comer também. Então, agora eu vou sem pressa aqui no fogo mínimo, ó. Tá vendo como tá fervendo bem pouquinho? No fogo bem baixinho, vou deixar esse caldo apurar, ficar bem grosso. Aí que eu venho acrescentar o nosso giló e o nosso cheiro verde. Olha só, já reduziu bem. Eu só tô triste demais, gente. Porque a cor que tá aqui, tá bem vermelhinho mesmo. E na câmera... Ai, tá embaçando. E na câmera... Ó, tá vendo? Tá bem vermelhinho. E na câmera, né? Mas fazer o quê? Gente, o frango já tá totalmente cozido por dentro. Não vai ter jeito de não embaçar, né? O frango tá totalmente cozido por dentro. O molho já engrossou bastante, por causa do colorau, ele já reduziu. E agora, faltando uns 5 minutinhos pra desligar, eu vou acrescentar o nosso giló. Ó, ainda não vou pôr o cheiro verde, ó, porque é bastante. Só vou misturar aqui, ó. É bem rapidinho esse processo aqui. O giló vai cozinhar em 5 minutinhos, não muito. Tampo a panela novamente. E o cheiro verde... Ah lá, agora vai dar pra você ver a cor, ó. Ó, tá vendo? Tô te falando que tá vermelho, acho que é conforme pega a sombra, né? Tá bem vermelhinho mesmo, bem coradinho. Eu vou tampar a panela, deixar aqui mais uns minutinhos pra agregar o nosso cheiro verde. Até deixei a tampa ali pra você ver a cor, ó. Que tá bem vermelhinho. Se eu tirar ela, vai parecer branco pra você. Ó como muda, tá vendo? Ó, ó. Mas tá bem vermelhinho, viu, gente? O caldo tá bem reduzido, bem grosso. Se você gosta do giló mais cozido, você deixa um pouquinho mais. Ó, tá bem, bem consistente aqui. E agora com o fogo desligado, eu agrego todo aquele cheiro verde. E o bom disso aqui é que quem não come giló, você pode fazer junto, é só não se servir. Porque o sabor não altera. Porém, eu desconfio que algum pouquinho do nutriente dele deve passar pra esse frango. Gente, eu realmente sou exagerada no cheiro verde, principalmente quando é aqui um franguinho ensopado, viu? Pessoal, esse foi. Deixa eu tampar mais uma vez pra você ver a cor, ó. Ó lá. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Bem simples, mas o nosso canal tem esse objetivo, né? Com a comida aqui de casa, pra sua casa. Espero que você tenha gostado, aproveitado alguma dica. Muito obrigada por estar aqui e até o próximo. Tchau, tchau.